Estamos de volta e agora nós vamos para aquele quadro, comer bem com as nossas receitas saudáveis, não é isso Thaís? Isso mesmo, Aita, boa tarde. A gente pode comer bem e de forma saudável e gostoso também, né? Sim, claro. Porque hoje a receita promete, né? É, a receita para comer tem que ser gostoso, né? Não dá para fazer aquela receita saudável que não é gostosa. E pastel, aposto que a criançada adora, né? Isso. O pastelzinho são poucos ingredientes? Isso, dois ingredientes e mais de recheio da preferência. Então vamos lá, aqui nós temos... Aqui temos duas xícaras de aveia, farinha de aveia e uma caixinha de creme de leite light. Certo. E aqui para o recheio? E aqui para o recheio é frango desfiado com requeijão light. Light. A gente vai colocar o creme de leite aqui aos poucos, na farinha e vai mexendo. Às vezes nem precisa de todo o creme de leite, por isso que é bom ir colocando aos poucos. Aí, aqui já está no ideal da massa. A gente aperta e já não gruda mais. Mas vamos separar em bolinhas assim mesmo. E abrir a massa com a mão mesmo, não tem nenhum problema. E nem precisa passar na grama, olha só como fica a massa. Não, não gruda. Olha só. A farinha da aveia já dá uma liga bem tranquila para moldar. A gente coloca aqui, esse é só o frango mesmo cozido. E eu acrescentei o creme de leite light. Fiz uma pastinha mesmo. O requeijão, acho que aqui é o requeijão light. E aí é só fechar. Não precisa passar nada, que a própria massa também... Já gruda, já gruda. Bom, agora é forno. Isso. 15 minutos, 180 graus. Olha só. Eu não vou nem morder. Eu vou abrir ele assim. Olha, para o pessoal de casa. Olha o tanto de recheio. Sim. Que maravilha, irmã. Thaís, uma delícia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Beijo. Beijo. De longe. Volte mais vezes com essas delícias. E esses daqui você deixa aqui para mim, né? Pode deixar.